Música Morro do Denderro de infat Nós dos alemão vamos se divertir Porque no Dender eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Parapapapapapapapapapa Morro do Denderro de infat Nós dos alemão vamos se divertir Porque no Dender eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Música Música Morro do Dendê é ruim de empate Nós com esse alemão vamos se divertir Porque do Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Mas eu vi aqui no morro até a bomba e treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Pá, 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 pá Parra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.